Sejam muito bem-vindos a este canal. O meu nome é Paulo e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores contos da história da humanidade. O sonho de um homem ridículo, de Dostoiévski. Dostoiévski é um desses autores de todos os tempos que todo mundo deve ler. Pelo menos alguma coisa. E por que ele é tão grande e faz tão sentido a gente ler em qualquer época da história? Porque ele toca em temas fundamentais da alma humana. E por mais que ele fale sobre questões filosóficas do tempo dele, como por exemplo o niilismo. Muitos dos personagens dele são niilistas. A grande questão é que o niilismo apresentado por Dostoiévski toca em pontos centrais da existência mesmo. Há ou não um Deus? Qual o sentido da vida? A gente deve continuar vivendo ou a gente deve meter uma bala na cabeça? Se a gente decide continuar vivendo, por qual motivo? E assim por diante. Qualquer obra do Dostoiévski vai fazer muito bem para você. Porque vai tocar não só em questões profundas da sua alma, mas vai, por assim dizer, mexer com o seu imaginário. Mexer com muitas questões e vai mexer com você de alguma forma. E por mais que muitas vezes haja um preconceito em relação a Dostoiévski, se bem que isso diminuiu bastante com a popularização do Dostoiévski no Brasil, Há um certo preconceito de que Dostoiévski é um autor difícil ou de difícil compreensão. Não é. Ele é tão difícil quanto Shakespeare ou quanto Dante. Todos eles falam ao gênero humano e de maneira genérica. Então, Dostoiévski vai ser sempre útil para a vida das pessoas. E uma forma de iniciar a leitura de Dostoiévski é através desse conto, O Sonho de um Homem Ridículo. Por quê? Porque nesse conto a gente tem uma fórmula, uma fórmula que Dostoiévski usa em muitos outros romances e novelas dele. Que é o personagem niilista. O personagem niilista aparece também em Os Demônios, com o personagem Kirilov, em Os Irmãos Karamazov, que na minha opinião é o supra-sumo de Dostoiévski, com Ivan Karamazov. Aparece também, em certo sentido, com Raskolnikov, que é o protagonista de Crime e Castigo. E também com o personagem de Notas do Subsolo, com Memórias do Subsolo, depende muito da tradução, mas em geral a tradução coloca como Notas do Subsolo. Aliás, O Sonho de um Homem Ridículo é Notas do Subsolo de maneira reduzida, por assim dizer. Notas do Subsolo, Dostoiévski vai desenvolver de uma maneira trágica esse mesmo tema que aparece em O Sonho de um Homem Ridículo. E o personagem principal de O Sonho de um Homem Ridículo, que é o Homem Ridículo, ele não tem um nome, ele é aquele niilista clássico. O niilista que acredita que já encontrou o fundamento da realidade, qual seja o fundamento que não há nenhum fundamento, a realidade não se infunda em nenhum princípio moral, todos os princípios morais são transitórios, são culturais e são passageiros. E tudo nessa vida, na verdade, não faz nenhum sentido. Então tudo para ele é indiferente. A vida, continuar ou não vivendo as pessoas. E como todo niilista, ele se coloca num tom superior às outras pessoas, como se ele fosse uma espécie de anjo do céu que descobriu uma verdade fundamental, que os outros pobres coitados são apenas pobres almas ignorantes que não conhecem a verdade tal como ele a conhece. Então todo o desenvolvimento do começo do conto é nesse sentido. Ele falando o quanto ele era descobridor dessa verdade, o quanto ele sabia essa verdade, e tudo para ele era indiferente por conta disso. Então ele estava esperando um momento para poder se matar, porque a vida também para ele não fazia mais sentido. Ele já tinha o revólver, já tinha... Ele só estava esperando um momento oportuno, um momento que ele se sentisse mais confortável em fazer isso. Até que... E aqui eu vou dar spoiler do conto, é um conto muito pequeno, mas que mesmo eu dando spoiler, não vai... Acho que, obviamente, vale a pena a leitura, pelo modo como o Dostoiévski conta a história. É isso que sempre fica o mais importante. Até que ele voltando de um encontro com amigos, uma menininha para ele na rua, balbucia algumas coisas, e pelo jeito que ela estava tentando chamar ele, ele deduz que a mãe dessa menina devia estar doente, devia estar no leite de morte, e a menininha estava pedindo ajuda. E ele toca a menina como se toca um cachorro. Mas isso... Isso o deixa muito mal. Ele tem uma... Como se fosse uma apontada, uma ferida moral, depois que ele faz isso. Então ele descobre, obviamente, que nem tudo para ele é indiferente. E isso o perturba muito. Por que ele se importou com aquela menininha? Por que ele se importou com o modo como ele tratou aquela menina? Se tudo é indiferente, tanto faz. Uma menina pedindo ajuda, clamando por socorro, isso não devia tocar ele. Mas toca. Como toca todas as pessoas. Como toca, em geral, a não ser que você seja um psicopata, em geral toca o gênero humano. O desespero do outro. Principalmente o desespero de uma pessoa, de um ser inocente. E nisso ele pega o revólver, decidido a se matar, e ele dorme. Ele simplesmente dorme com o revólver na mão. E aí que começa o tema e que dá o título do livro, que é o sonho dele. Ele tem um sonho que é praticamente uma revelação. No sonho, ele efetivamente se matou. Ele deu um tiro no coração. E até ele coloca isso de uma maneira bem enfática. Ele tinha por plano e dá um tiro na cabeça, não no coração. E o coração sempre tem essa simbologia das emoções. Ele deu um tiro no coração e não na racionalidade, nas emoções e não na racionalidade. E aí ele vai para uma espécie de mundo dos mortos. Ele está meio que ali, na verdade ele está no caixão ainda, mas do caixão ele é retirado e vai para um outro planeta, um outro lugar. E o ser que leva ele, não fala muito, não dialoga muito, ele acha que é um anjo que está levando ele. Enfim, leva ele para outro lugar, para outro planeta, para outro plano. Ele não sabe direito bem o que é. Nesse outro lugar, as pessoas são muito boas. São pessoas, elas são tão boas que a bondade dela transparece na beleza. É uma beleza sui gênesis, algo que ele nunca tinha visto. O padrão máximo nosso de beleza são, por exemplo, as crianças, crianças pequenas. Ele fala, as crianças, com a beleza delas, não chegavam nem aos pés da beleza desses homens que eu via. Eram homens muito bonitos. e também com atitudes muito bonitas, que falavam muito pouco. Porque, na verdade, você vê que, na verdade, as pessoas tristes falam muito, precisam falar muito, né? Eles falavam muito pouco, quase nada. E eles viviam essa vida muito feliz. E eles acabavam perguntando como que era, ou como que tinha sido a vida do homem ridículo, como ele havia parado ali, etc. Mas ele percebeu que ele estando ali, o homem ridículo estando ali, ele contaminou aquele ambiente. As pessoas começaram a ficar más, as pessoas começaram a ter inveja, a se odiar. E isso, ele percebeu que, na verdade, ele tinha sido a serpente do paraíso. porque aquele lugar era uma espécie de paraíso, uma espécie de Éden que tinha dado certo. Era um Éden sem ter tido uma serpente. Era um Éden que se desenvolveu sem ter sido contaminado pelo pecado. Mas o pecado veio. O pecado veio através do homem ridículo. E o homem ridículo percebe isso. E tenta evitar, tenta falar para as pessoas, olha o que vocês estão fazendo. Mas as pessoas falam, não, nós fizemos isso e gostamos de fazer isso. aqui Dostoiévski desenvolve, mostra como, de certa maneira, o pecado e a maldade estão enraizados nas pessoas e como as pessoas acabam gostando disso. Não é algo que é estrangeiro a todos os homens e os homens o fazem de maneira custosa. Não. Os homens gostam do pecado, gostam da lascivia, da violência, da inveja, do ciúme. Gosta disso. Então o homem ridículo acorda e o homem ridículo percebe o quão ruim era a sua condição. Ele se colocava tão superior aos outros numa espécie de é como Dostoiévski desenvolve nos demônios o Kirillov que quer se matar para provar que Deus não existe. Porque ele toma as rédeas do destino. Ele decide quando se matar, quando morrer. Porque apenas Deus sabe quando nós vamos morrer e decide quando a gente vai morrer. Mas Kirillov toma as rédeas da sua vida e fala não, eu decido. E eu me matando significa que Deus não existe. Esse é o pensamento de Kirillov nos demônios. E de uma certa maneira que é o pensamento de todo niilista. O niilista, o homem ridículo sendo niilista, sendo niilista ele também tenta provar isso, mostrar a sua superioridade, a sua superioridade divina por assim dizer. E no fim, com esse sonho, ele vê que ele não é nada disso. Ele é uma espécie de serpente, um homem caído, um homem fruto do pecado, fruto de abominações horríveis. E ele percebe isso e com esse sonho ele tem uma espécie de conversão da alma. Ele se converte a tentar fazer o bem, tentar achar essa menininha e tentar pregar o bem, pregar a conversão das pessoas ao bem. E é isso que na verdade Dostoiévski quer mostrar pra gente. Por isso que o sonho de homem ridículo tem um final feliz, porque tem uma reconciliação do homem com Deus, com essa procura de Deus. O homem que está perdido, achando que pode fazer tudo, achando que é Deus, achando que é uma espécie de super-homem nietzscheano, mas não. Na verdade Dostoiévski mostra que nós seríamos a serpente de um novo paraíso, de tão maus e tão contaminados pelo pecado que nós somos. E eu acho isso incrível que Dostoiévski consegue condensar uma história assombrosamente universal em poucas páginas. O sonho de homem ridículo tem o que? 40, 50 páginas, depende muito da edição, mas é algo inacreditável, como ele consegue mostrar algo fundamental, algo da estrutura, algo basilar, mesmo que você não acredite em Deus, mas é algo basilar da nossa cultura, da nossa sociedade, do gênero humano, tal como nós conhecemos, em poucas páginas. Ele mostra a queda e a redenção. Essa é basicamente a estrutura desse conto. e esse conto, na verdade, como eu disse, é uma porta de entrada para você ler os livros de Dostoiévski que são, realmente, os livros dele são muito longos e, às vezes, quem não está habituado com leitura, ler um livro de 500, 600, 700 páginas, pode parecer pesado. Então, esse livro mostra a grandiosidade de Dostoiévski e como ele é necessário, como é necessária a leitura dele. E, apesar de parecer grande, quando você está lendo Dostoiévski, isso eu percebi com os irmãos Karamazov. Quando eu terminei, deu aquele sentimento de tristeza, porque eu queria continuar a leitura, eu queria que aquela história nunca acabasse. mesmo sendo uma história longa, uma história muito longa, na verdade. Mas você lê tranquilamente. Mas, eu acho que todo mundo que lê essa história vai querer ler muito mais de Dostoiévski e vai ver a grandiosidade e o quanto os personagens de Dostoiévski, as histórias que ele escreveu, influenciou na literatura do século XX. Eu quero aqui, nesse canal, analisar também outros livros do mesmo temático, como O Estrangeiro, de Alberto Camus, que é um livro também basicamente nesse sentido, que mostra, é também um grande livro do século XX, que é totalmente influenciado por Dostoiévski. Se a gente não lê e não conhece Dostoiévski, a gente não, acho que acaba se perdendo algo da alma humana. Bom, é isso por hoje, pessoal. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.